Marcos, prazer com vocês. Final de tarde, todo mundo cansado, mas vamos só mais um pouquinho. Então agora uma coisa mais descontraída, uma coisa assim mais, né, relax, só pra acabar o dia. Então assim, o Bruce tava falando, o Matheus acabou falando, então são coisas que mais ou menos eu vou repetir. Sim, mas aqui na verdade é um objetivo mais de casos de uso mais reais, né. Então vamos pensar numa coisinha um pouco mais direcionada, uma coisa um pouquinho mais do dia a dia. Então quando que você pode utilizar JSON, basicamente JSON, né. Então o caso é que o Postgre tem muita ferramenta ou tem muito tipo de dados, tem muita forma de tanto armazenar quanto processar o dado, que muitas vezes não é usado. Então você armazena o dado como data e usa ele somente como data e você não usa ele como intervalo e poderia. O campo ele é utilizado como texto e você não converte ele pra JSON porque você acha que não e tal. Então o campo é um integer, você pega uma sequência e dá um trabalho enorme pra colocar ele dentro de um in. Você podia utilizar um array. Então tem muitas coisas que é possível que você faça dentro do teu código, dentro do SQL ou dentro do trigger ou dentro da própria tabela e que você acaba não usando, fica por isso mesmo e você tem mais trabalho, você tem mais complexidade de código, você tem menos confiabilidade nele. Então o objetivo aqui é te dar algumas formas, digamos assim, de que a gente encontrou. Pô, isso aqui seria mais fácil se eu fizesse por JSON, seria mais simples, seria mais fácil de manter o código e tal. Então essa é a ideia de a gente trabalhar hoje. Então o primeiro caso é que JSON é contraditório. Então assim, JSON não é bala de prata, não é salvação pra todos os casos. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que não gosta. Então assim como você ouviu lá o Bruce falando agora, ele gosta de todos os tipos. Então o Bruce é defensor de tudo que o Postgre tem. Se você for conversar com o Tom Lane, que ele é tão bom quanto o Bruce, ele é lá da lista do Hackers, ele é o mais ativo, ele é o que mais codifica, ele é o mais influente dos codificos, dos coders do Postgre, você vai ver que ele é radicalmente contra. Ele usa assim, mas olha só quando não tem mais outra opção mesmo. Tá aí o exemplo dele. Então o Nikita Malakov foi um dos caras que, ele ajuda a implementar o próprio JSON, é o Nikita Malakov que faz, que ajuda a trabalhar nele. Esse e-mail do Nikita Malakov aqui, ele estava falando de um tal de um toaster plugin, ou de um plugable toasters. Então que na verdade o toast, hoje, o toast ele é um tipo só. Então quando você armazena um dado, ele está armazenado no toast, mas ele tanto pode ser um JSON, quanto pode ser um texto, quanto pode ser qualquer, um byte, qualquer coisa que esteja no toast, ele tem um tipo padrão, um tipo igual. E o que eles estão desenvolvendo agora? Eu tenho esse JSON aqui que ele pode ser compresso dessa forma. Esse aqui é melhor que ele seja armazenado dessa forma. Então mesmo estando no toast, ele seja armazenado de formas diferentes. Ou seja, o cara tem domínio do que ele está falando. E mesmo assim, o Tony fala, não, não, vamos usar e pronto. Então ok. Então é isso a gente ter sempre em mente que, assim como tem muitos que gostam, eu adoro, eu uso sempre que possível. Muitas vezes faço besteira, coloco onde não deve, e tem gente que não gosta e usa radicalmente contra. Então é só para introdução. Aí que é o caso de a gente pensar um pouquinho nos operadores e nos tipos de dados, que muitas vezes a gente tem o tipo de dados e acaba não usando. Então eu tenho, eu uso todos eles, eu uso tudo que é possível de usar, é mais fácil, é mais prático, já está interno lá dele, é só usar, então não tem por que não usar. Então o XML, por exemplo, eu uso para alguma coisa, uso porque o meu cliente lá, a minha aplicação necessita de um XML, então eu já faço o XML no banco, já mando ela pronta para lá. A aplicação não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, ela simplesmente pega o XML e cospe na tela, e acabou, ela não faz nada. Então é um exemplo de coisa que o processo em si no banco de dados é muito mais rápido do que a aplicação, tem que pegar esse nome, mais esse integer, mais essa data, concatena e blá blá blá. Então é muito mais rápido, a gente é muito mais performático, fazer isso no banco de dados do que lá na aplicação. Então até fiz alguns exemplos, depois eu posso mostrar para vocês, mas assim como o ID, o Array, todos eles são bem práticos de usar. Aqui, tipos exóticos, por exemplo. Deixa eu ver se ele vai conectar primeiro. Vai? Opa, conectou. Sim, é um exemplo. Então eu preciso do ID salvo em disco, salvo no banco de dados? Não, não está salvo no banco de dados. Então no meu banco de dados eu tenho três integers, na boa. Então eu tenho lá cliente, loja, produto, sei lá, pedido, o que você quiser. Tem o formato que você queira. Mas eu preciso desse ID para mandar para o HTTP, por exemplo, porque o usuário final lá não ficar escrevendo. O cliente igual dois, produto igual, entendeu? Para ele não ficar inventando coisa, eu mando um ID para ele. Eu sei o que é esse ID, mas ele nunca vai descobrir. É só eu mudar essa string, vai ficar com um ID completamente diferente. É uma ideia. E assim como esse, assim como ele, então eu posso fazer date range, é mais rápido, é mais fácil, é mais confiável utilizar um date range. Que eu consiga saber que essa data está intercalada com essa, do que ficar aqui, essa data é menor do que aquela, ou a maior é menor do que a anterior, seja o que for. Então é muito mais fácil escrever isso, do que a gente ter que utilizar outros ou os operadores padrão, dos nossos tipos de dados padrão. É essa a ideia. Entendeu? Então fiz alguns aqui, mas não tem nada de excepcional. Até o XML aqui. O XML é bem o caso. Então o XML aqui, ele retorna um... Então ele retorna um XML. Aplicacion simplesmente pega esse XML e coloca lá, apenda num texto lá, seja lá o que for, e coloca na tela, está fácil de usar. Entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Vamos lá. E óbvio deles, o que interessa para nós, ou o que é o foco do nosso papo hoje, o JSON é o mais interessante, porque ele é o mais diverso. Ele é o mais possível de fazer coisas diferentes. Então ele pode ser relacional quando a gente quer, ele pode ser concatenado quando quer, ele pode ser múltiplos registros quando quer, e a gente pode fazer muita coisa com ele. Entendeu? Tem algumas coisas que são meio difíceis, ou mais complicadinhas, mas é possível fazer bastante coisa. Então vamos aos exemplinhos práticos. Então primeiro, tabelas temporais. Tabelas temporais, um problema que nós temos no Postgre, é bloats. Tudo que você faz de DDL, qualquer coisa que você faça de DDL, DDL altera catálogo. Então DDL seja um alter, seja um create, seja qualquer coisa, não interessa o nome dela, tem um create ou alter, tem alguma coisa no catálogo. Certo? E essa coisa que você faça no catálogo, cara, em algum momento vai ter que se fazer vácuo nela. Entendeu? E pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui seis meses. Mas dependendo onde você colocou esse código, pode ser que aconteça toda hora. E isso é péssimo para o banco de dados. Entendeu? Então assim, imagine que você coloque um código desses, que na verdade, ah, desculpa, desculpa, na verdade esquece. Eu queria te mostrar esse cara aqui. Esse cara, desculpa. O que eu queria, na verdade? Aquele anterior lá, era o que eu queria chegar. E esse aqui era o que nós temos. Entendeu? Então nós temos isso aqui. O que você faz? Faz um create stable, blá, blá, blá. Daí o on commit você vai usar ou não. Faz o insert, blá, blá, blá. E acabou o do. Muito bem. Quantas vezes você chama esse do? É uma vez por dia? Ou é cinco mil vezes por dia? Eu não sei. Então depende de onde exatamente você vai colocar esse código. Então qual era a ideia? A ideia é fazer como o concorrente, que o concorrente tem um arroba, então talvez você saiba quem é. O concorrente usa esse arroba para dizer que aquilo lá é uma variável. Sendo uma variável, ele está em memória. Entendeu? Então se ele está em memória, ele vai usar que espaço? Ele vai usar o espaço do usuário. Ele vai usar a seção do usuário. Então naquela seção do usuário, nesse caso especificamente, ele vai criar uma variável que é a tabela. Tem N linhas. Ok. Acabou. Aquele bloco de execução, acabou a variável. Não tem mais variável, portanto eu não fiz nada em disco. Eu não alterei catálogo. Eu não fiz porcaria nenhuma. Então é mais ou menos essa a ideia de eu fazer isso aqui. Então isso aqui, ou fazendo, veja que não tem a mesma legibilidade ou a mesma facilidade do create table, como a gente tinha antes, mas é uma coisa que é uma questão de costume. Se você se acostumar a fazer, você passa a fazer isso com uma velocidade como se estivesse fazendo o declare variable. Entendeu? Dá para fazer rápido, dá para você extrair todas as informações dele fácil, fácil. Então aqui, basicamente, nesse caso, o que eu queria? Eu queria ter um JSON que fosse múltiplos registros. Então eu não sei, dois, cinquenta, sei lá quantos eu vou ter. Então como eu tenho múltiplos registros, ele é um array, ele é um array de o que eu quiser colocar lá dentro. Sendo um array, eu posso ter qualquer coisa lá dentro. Então o array pode ter, o primeiro array pode ter um campo, o segundo pode ter dois, o terceiro pode ser integer, o quarto pode ser data, e isso é um problema. Então a gente tem que mais tarde ver o problema do conteúdo que tem dentro desse JSON. Mas basicamente, o que a gente quer? A gente quer que tenha, nesse caso, a mesma estrutura que nós tínhamos os anteriores lá. Então aquela estrutura de árvore, que é mais ou menos o que a gente imaginava. E daí aqui eu tenho os dois modelos. Então, como eu criei ele como array, então agora eu adiciono o primeiro filho fazendo um pipe pipe, e adiciono o segundo fazendo um JSON build object. É a mesma coisa. Os dois fazem exatamente a mesma coisa, só mostrei para você lembrar, eu posso usar com esse, ou posso usar com aquele. Porque na verdade, o JSON build vai fazer exatamente isso. Vai fazer exatamente esse cara aqui, é mais, digamos, legível. Quando você faz um JSON muito complexo, quando você faz um JSON muito... Dependendo do que se coloca dele, pode ficar confuso e tal. Você vai encher de pipe pipe no meio, vai ter que usar format e tal. Então é mais fácil se você simplesmente colocar um JSON build object. É um exemplo só. E a partir dele, quer dizer, populeia esse cara. Se eu quero fazer um for select, simples, eu tenho um select, que na verdade, eu tenho um JSON, que é uma estrutura de registros, nessa estrutura de registros, eu quero selecionar todos eles e fazer o que você bem entender para todos eles. Esse é o primeiro exemplinho. Então, a ideia, assim como essa, a ideia é fazer essas possibilidades. Então, mostrar para você que é possível fazer coisas que você está acostumado, está habituado a fazer. Putz, mas como é que eu posso usar isso? O jeito de sempre é fazer create table, temp table. o jeito de sempre é fazer campo aninhado, o jeito de sempre é criar tabela secundária. Então, tudo isso tem, assim como tem custo, assim como tem problema, assim como tem cuidado, a gente tem que ter as possibilidades todas. Create table. Tá. Um exemplo, então, de tabela temporária. Um exemplinho, o que fazer. Primeiro, assim, relatório, vamos pensar, você tem, esquece um banco de dados com uma tabela só, que a gente trabalha, quando a gente vê um evento posto, as tabelas dos caras, assim, 600 milhões, tudo zilhões de registros. Não, imagine uma tabela pequena, mas que você tenha um monte de esquema. Então, a tabela, a tua tabela tem, aqui, posto ou roda bem, posto da descida. Então, é posto de gasolina. Que tamanho que tem esse banco de dados? Ah, o tamanho desse posto de gasolina? 10 gigas. E o outro do lado? Outros 10 gigas. E o outro do lado? 30 gigas. Então, são todos esquemas, pequenos, são posto de gasolina, ou são farmácia, ou seja lá, o que você bem entender. Correto? São estabelecimentos comerciais pequenos, e você precisa varrer todos eles, e dentro desses todos, fazer relatório, fazer o que você bem entender. Mais ou menos, essa é a ideia. Então, assim, o que eu preciso para fazer isso? Bom, vamos imaginar. Dentro do meu banco de dados, eu tenho 50 esquemas, desses 50, 20 são farmácia e 30 são postos de gasolina. Correto? Dentro desses 30 postos de gasolina, 5 são de um cliente, 20 são de outro, entendeu? Mais ou menos, essa é a separação, digamos assim. Então, quando eu faço, quando eu estou num cliente, esse cliente, esse cliente, esse grupo de postos, ele é dono do posto 1, do 5, do 9 e do 14. Então, ele pode fazer select dentro desses esquemas aqui, mas ele não pode acessar os postos dos outros, por exemplo, entendeu? Então, tem que ter alguns cuidados, tem que ter algumas, alguns cuidados óbvios, para que você não fique fazendo select nos dados do concorrente, digamos assim, já que é possível que você tenha ambos os dados na mesma estrutura. Então, é possível que você tenha isso desde que você tenha, ó, o usuário que está acessando, ou digamos assim, a conexão que está fazendo, ela tem acesso ao esquema 2. Ela só está trabalhando dentro desse esquema 2. Mas agora, para fazer esse relatório especificamente, ela vai poder acessar ela própria, mais o 5, mais o 8, que são todos do mesmo grupo. Então, ela faz esses totalizadores dentro dela e traz os relatórios para a tela. É o que o cara quer. Então, na verdade, é mais prático eu deixar isso para o cliente fazer, porque, na verdade, se eu tiver alguns controles na minha função, essa função SQL to JSON, eu tenho alguns controles nela. Não, o cliente 2 não pode acessar o esquema 9, porque é de outro cara, tem outro dono, seja lá o que for. Então, se eu fiz algumas restrições ali, cara, ele pode fazer o relatório que ele quiser, porque dentro dele, ele só tem read all data. Então, ele pode, nos outros esquemas, ele pode fazer o que ele bem entender. ele pode, aliás, ele pode consultar as tabelas que ele quiser, mas ele não pode alterar nada. Então, ele, sendo do posto 2, ele não pode ir no posto 5 e fazer um insert, mas ele pode ler os dados do posto 5. É mais ou menos essa a ideia. Então, esses esquemas, então, veja, a consulta está no cliente, a consulta é dinâmica, o cliente lá fez o SQL que ele bem entendia. Essa consulta, como ele só vai conseguir acessar os dados dele, só as unidades dele, então, ele vai fazer o contador, seja lá a soma, se não interessa o que for, a função vai verificar, esse cliente pode verificar tal esquema, pode fazer tais totalizadores. O que o SQL to JSON faz? Ele conecta naquele esquema, faz o SQL em si, monta um JSON e retorna. Simples assim. Correto? Quando ele retorna esse JSON, ele retorna isso aqui. Então, ele retorna um dataset que tem essa unidade com esse nome e com esse JSON. Entendeu? E esse JSON, nesse caso, eu retornei uma linha só, mas eu poderia ter que desce na telha. Podia ter quantos conteúdos eu bem entendesse. E, óbvio, que daí a aplicação recebeu isso daí, aí ela vai fazer formatação, vai fazer outro JSON to record set, blá, 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 para daí fazer o resultado em tela em si. Mas é uma forma simples, é uma forma bem fácil de você fazer relatório gerencial entre unidades, entendeu? De uma forma que o próprio cliente faz. Você não teve que implementar nada, não teve que colocar nada no servidor, não teve que liberar porcaria nenhuma, entendeu? O cliente fez sozinho, mais ou menos assim. Outra vantagem, ele não causa, um outro pensamento, digamos assim, era que o cliente fizesse o SQL inteiro, todo o SQL, e mandasse para o servidor um SQL só. O problema disso é que causa lock. Porque, na verdade, quando eu mando o SQL e está todo o SQL rodando, e SQL é um count, por exemplo, que eu desci lá que tamanho vai ter, então, ele fez um count sobre todas, todo aquele select lá. Nesse momento, todas aquelas tabelas estão em lock. Todas aquelas tabelas, você pode não ter alguma disponibilidade nelas, entendeu? Se eu faço esquema por esquema, eu tenho uma velocidade maior, já que eu não quero juntar, ou a junção, na verdade, é feita externa. Então, eu faço aquele esquema, executei, quando eu acabei esse loop, aquele esquema está liberado, vou executar o próximo esquema, executado, e assim sucessivamente, entendeu? Vamos lá. Campos temporários. Outra, exemplo de quando usar. Você importa um sistema, aí é quando você faz a importação dos dados desse sistema, tem uma tabela lá no meio que o cliente antigo usava em integer e você usa em UID. Vamos imaginar. Putz, e daí? Importa ou não importa? O problema, na verdade, de você não importar é a tua ferramenta de importação não estar 100%. Entendeu? Aí ferrou. Porque você tinha um banco de dados velho que era o cliente, que eram os dados do cara que estavam no SQL Server. Entendeu? Estavam lá no SQL Server, você fez todo um processo de migração, aí converteu aqueles UID todos para o teu integer, ou o contrário, você converteu todos os integers dele para o teu UID e trouxe para cá. Lindo, nossa, você fez a demonstração para o cliente, está tudo maravilhoso, começou a trabalhar. Passou três dias, ele falou, cara, não veio metade das coisas aqui, e daí? Onde é que você faz agora? Como é que você acha o que você não trouxe? Entendeu? O problema é exatamente o caso. Então, como você não tem de onde buscar, porque você mudou todas as chaves primárias. O que tinha de chave primária lá era um UID, agora é um 2, 5, 9. Como é que você vai ligar esse cara com aquele UID lá? Entendeu? Não tem mais. Ou o contrário, aqui é um UID, por exemplo. Entendeu? Então, a ideia é que aqui eu tenha um JSON, óbvio, essa coisa de ter o JSON em todas as tabelas nem sempre é conveniente. Tem gente que usa, eu uso, todas as tabelas. Mas, afinal, ter ou não JSON em todas as tabelas é uma coisa para se considerar ou não, mas, a partir do momento que você tem um JSON na tabela, não custa nada você ter uma informação dentro dele. Entendeu? E essa informação, ela pode ser um tempo variável, ela pode ser alguns milissegundos, porque você está rodando alguma coisa, como você pode ser alguns meses, para você ter certeza que aquela informação não será mais usada. Então, a partir do momento que você não usa mais, eu rodei isso aqui, fiz a importação, essas tabelas aqui são, sei lá, reais, eu preciso delas, ou importantes para caramba, não posso perder a conexão delas, ou serão convertidas de tipo, por exemplo. Então, eu guardo essa informação lá naquele JSON, até aqui, nesse caso, eu coloquei um old IDs, porque também tem outra possibilidade de você, lá no sistema antigo, você tinha pessoa, e aquela pessoa permitia multiplicidade, tinha o mesmo CPF cinco vezes, e sei lá, tinha uma zona lá no banco de dados do cara. Quando você importou para o teu, não, no meu eu só tenho um CPF por vez, entendeu? A pessoa só tem. Então, aqueles cinco CPFs, aqueles cinco IDs, se transformaram só num aqui, entendeu? Se isso estiver errado, ferrou de novo, entendeu? Então, se você converteu aqueles para cá, não tem como, porque você não sabe que esse ID número 3 vale do outro lado 7, 5, 9, 14, entendeu? É outra ideia, outra ideia de você ter um array de old IDs que lá do sistema velho por exemplo, entendeu? Aí traz para cá e um dia que voltamos àquele ponto. Pode ser que isso dure uma semana, que você fique feliz e jogue tudo fora, é simplesmente fazer JS igual a JS menos aquele old IDs. Pronto, todo mundo vai ser limpo, não tem problema nenhum, ele vai ficar vazio. Beleza. Campos temporários, outro problema também é uma coisa do, o campo usado campo usado por um tempo, então assim, aliás, não, óbvio, temporário é por um tempo mesmo, eu quero dizer um tempo muito pequeno, um tempo assim, miseravelmente pequeno. Então, a gente pegou esses tempinhos, um caso lá, que a gente tinha uma tabela que fazia atualização na tabela pai, digamos assim. Então, você tinha uma tabela de contratos e o contrato tinha parcelas. Aí, quando o contrato tem parcelas, quando eu faço alteração nas parcelas, eu quero ter um totalizador lá no contrato dizendo se é o próximo vencimento, o valor já vencido, sei lá, coisas do gênero. Eu quero ter na tabela contratos, o resumo, digamos assim, dessa tabela de recebimentos. Então, o que acontece? Eu preciso, a cada atualização que eu faço nos recebimentos ou nas parcelas, eu preciso atualizar o contrato. Então, a primeira visão é, eu vou ter um trigger na tabela receber, lá na tabela de parcelas e quando qualquer coisa acontecer nela, eu vou fazer a atualização do contrato. Daí, ok, funciona, beleza? Funcionou por um tempo. Aí, alguém foi lá na aplicação e mudou e colocou uma funcionalidade lá para alterar todos os próximos vencimentos. Então, quando você altera do dia 5 para o dia 20, daí ele pergunta se você quer alterar todas as parcelas do dia 20? Sim. Daí, o que ele faz? Ele faz 15 alterações no contrato, porque ele faz a primeira parcela vem no contrato e altera. A segunda parcela vem no contrato e altera. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, o que eu quero? Eu quero executar isso apenas uma vez. Eu não quero executar todas as vezes. Então, eu posso usar o JSON para dizer, está alterando, por exemplo. Esse está alterando, ele vai executar apenas uma vez e não todas as vezes que for alteradas aquelas parcelas. É outro exemplo. Um último exemplo é esse cara aqui quando você tem um campo adicional. Você precisa adicionar um campo na tabela, só que, digamos assim, adicionar o campo na tabela, ele é discutível, pode ser que não funcione, vai mudar a aplicação à toa, porque depois vai acabar não usando, e daí esse cliente usa e só esse, porque os outros 80 não usam. Então, sempre tem aquela coisa, se vale a pena você colocar aquela funcionalidade ou não. Então, você vai lá, não, mas eu quero colocar o mardito do desconto. Então, eu preciso de um campo lá, desconto, que os outros clientes não querem. Então, mas qual que é o problema disso? Eu preciso ter os meus inserts, os meus updates, os meus selects, principalmente, que eu preciso ter essa informação. Então, nesse caso, eu adiciono, então, na verdade, o que eu tive que mudar? Eu tive que mudar basicamente a query, só. Então, a query, ela tinha, antes ela era essa aqui, agora ela passa a ser essa aqui, simples assim. Então, esse cara é from nota do mesmo jeito, só que vírgula nota gs. Então, esse nota gs, ele é uma função que o que ela faz? Ela simplesmente pega o próprio, o próprio json que você está informando para ela e ele vai retornar a todos os campos que tem lá dentro. Então, quais são os campos? Nesse caso, o campo desconto. Entendeu? E assim como ele, pode ser n coisas. E repito, essa mesma, esse mesmo json poderia ser um json mais complexo, poderia ter mais coisa, poderia ter dois, três, quatro registros ao invés de um só. Então, depende muito de o que exatamente você queira fazer com ele. Entendeu? Nesse caso do campo temporário, ele vai servir tanto para os que estavam contra provarem que aqui esse campo foi criado à toa e você simplesmente ir lá e alterar a query. Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer drop no campo, na coluna, não tem que fazer nada. É simplesmente não adicionar coluna nenhuma, provou que não funciona, faz o update na tabela e acabou. Então, é simples assim. Caso você precise realmente daquele campo, óbvio, mais cedo ou mais tarde seria bom você converter ele em campo real. Tem algumas preocupações que a gente tem que fazer com o json sempre, que é a questão de json aceitar qualquer coisa. Então, depois a gente fala um pouco mais disso, que você, no mesmo cara, no mesmo json, pode ter aquele objeto sendo uma data ou uma hora ou um número ou um texto ou seja lá o que for. Então, tem que ter muito cuidado exatamente no que você armazena nele. Mas, afinal, é outro ponto. Outra possibilidade, aí falamos um pouquinho de debug, exatamente. Você não vai colocar esse tipo de funcionalidade numa ferramenta em produção, sabe, gravando milhares ou milhões de registros, não tem motivo de fazer isso. Mas é muito interessante você ter esse tipo de informação quando você está testando. Então, assim, eu estou testando se a minha sequência de scripts funciona, eu quero ver se a aplicação faz só o insert ou faz também o update logo em seguida. Eu preciso saber, sei lá, como é que ela está operacionalizando, como é que ela está executando o processo, principalmente inicialmente. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é basicamente colocar o que ela valia antes. Esse cara valia o que quando a gente estava criando ou alterando esses dados. Basicamente isso. Então, o que eu quero? Eu quero que eu inseri o registro na tabela. Inseri simplesmente. Ficou lá. Ok. Aí, quando eu faço um update nesse registro, eu coloco o registro inteiro dentro do JSON. Entendeu? Então, lógico, de imediato, eu vou ter duas versões do registro. Então, eu já tenho o próprio registro que está ali mais o registro que está do lado que é ele próprio na versão velha. Entendeu? Então, é uma ideia de como é que você pode comparar. Vamos lá? Por exemplo, deixa eu ver aqui que eu pulei alguma coisa. Tabelas temporárias. Ah, aqui eu só coloquei tabelas temporárias. deixa eu ver. Drop. Daí o Create e daí o Select. Isso. Então, funciona certinho. Então, é uma... Aliás, aqui eu estou utilizando com o Type. Aqui eu estou utilizando com o Populate JSON Record, com o Populate JSON, e não com JSON to Record set. Certo? Quando você faz JSON com o Populate Record, então ele pega um tipo. você precisa ter feito um Create Type ou ter utilizado uma tabela, obrigatoriamente, para utilizar qualquer um dos dois casos. Aí ele vai pegar todo o conteúdo que tenha dentro do JSON, todos os caras que estiverem aqui, vai pegar aquela tabela lá e todos os campos que estiverem na tabela ele vai dar match. Então, se a tabela contém o campo, ele mostra. Se a tabela não contém o campo, ele não mostra. Se eu colocar mais campos aqui no JSON, ele simplesmente vai ignorar porque a tabela não contém o campo. Basicamente isso. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Aí eu fiz... Vai, sai daqui. Aí eu fiz um... Auditoria. E daí... Ah, daí aqui tem de registros. Então tá, deixa eu mostrar isso aqui antes. Então, esse aqui é... Aí o Create Trigger. Tá aqui. Delete não precisa. Insert. Então tá aqui. Eu tenho o meu nome. Tá lá. Se eu fizer um select nele... Opa. Select nele. Então, coloquei só o meu nome, não tem mais nada. Consequentemente, a auditoria tá vazia. Se eu fizer um update nele, então se eu fizer o mesmo select na auditoria, então eu tenho que... Agora, eu corrigi o meu nome. Então, os dados da tabela contém as informações, seja lá o que você tenha colocado nela, mas eu tenho no JSON a versão velha do registro. Então, isso pode ser bem útil quando você tá testando, quando você tá pensando assim, pô, mas será que eu estou fazendo isso? Está acontecendo mais alguma coisa? Será que ela tá fazendo um insert logo em seguida um update que é bem comum acontecer? Então, você pode pegar esse tipo de problema. Tá lá. Qual que é o ID? Até a gente nem precisava armazenar o ID, né? Mas ok, deixa lá só pra gente mostrar. Obviamente, se eu tenho lá recorrigindo o nome, aqui embaixo, eu vou ter... Agora só tem o corrigindo, né? Então, eu não tenho mais o recorrigindo. Aliás, eu não tenho mais o meu nome, que seria o anterior. Então, essa primeira versão, digamos assim, da auditoria, ela é uma auditoria absolutamente simples, né? É um registro só. Então, se você fez dois updates, já matou o primeiro. E se os dois updates forem iguais, ou seja, eu faço um insert, daí faço um update alterando esse insert, e outro update não alterando nada, o update vai ficar igual ao valor da tabela, porque você tá fazendo o update, entendeu? Então, isso é interessante pra você saber, peraí, eu fiz um update, fiz um insert lá na tabela, o valor da auditoria é igual ao valor do registro? Tá errado. Não pode, entendeu? Então, isso é write amplification, Então, que é a coisa de você ficar executando mais coisa do que é necessário. Então, existe o write amplification bom, que na verdade é quando você precisa gravar dados em mais lugares, e nesse caso é ruim, porque na verdade eu tô gravando duas vezes uma informação que eu devia ter gravado uma vez só. e isso consequentemente vai causar bloat, vai causar problema de réplica, ou vai causar mais réplica, ou vai causar mais, na verdade, mais informação à toa. Quer dizer, você tá mais download, dependendo de que você tá gravando na nuvem, tá fazendo backup aqui, então sabe-se lá o que mais de trambolho que você tá criando. Obviamente, se eu for lá alterar de novo, ele vai ter sempre a versão anterior, e assim sucessivamente. o que eu tinha mais lá? Porta lá. Auditoria de registro. Isso. Então, agora, se você pensar um pouquinho mais, então, um pouquinho mais pra frente, se for a auditoria de registros, né? Então, como o JSON aceita tudo, ao invés de colocar um registro só, nós vamos colocar alguns deles, né? Então, qual que é o problema disso? O problema é que a minha tabela vai ter cinco campos, e daí do lado um cara que contém esse cinco, mas só que esse cara pode ter multiplicado pela quantidade de vezes que você queira, né? E é por isso que é super importante que você não esqueça desse if aqui, né? Entendeu? Se você não tiver esse if, nossa, daqui a pouco, aquele registro contém um mega de tamanho, porque você ficou update, 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 e ele sempre vai adicionar dentro do array, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa pra você se preocupar. Então, nesse caso, sei lá, eu coloquei três aqui, mas qual é o tamanho que você quer avaliar? Então, quantas vezes, então aqui, veja, eu tô falando uma coisa absolutamente simples, não tem complexidade nenhuma, mas imagina que você pode ter muito mais coisa dentro desse JSON. Eu poderia ter a transação, a data e hora, quem que é o usuário, eu poderia ter muito mais contexto aqui dentro pra que eu pudesse avaliar, assim, pô, mas é a mesma transação que fez os dois updates? Tá no mesmo horário? Então, não é a mesma transação, mas é meio segundo de diferença? Peraí, mas é duas transações, foi dois updates do mesmo cara, não pode ter sido o outro cara, entendeu? Quer dizer, tem coisas que você pode avaliar, tem coisas que você pode pegar, e daí, pô, tá com erro em algum lugar, vamos encontrar onde que tá o buraco, mas tem como encontrar. A ideia aqui é mostrar, é fazer debug, é fazer assim, vamos encontrar o problema. Então, repito, dá pra colocar mais coisa naqueles teus, no teu JSON lá, você monta, sei lá, quer dizer, o que você quer colocar dentro dele, e obviamente vai extrair o que você precisa. Então, nesse caso do auditoria de registro, se eu fosse lá, voltar aqui, eu vou executar esse segundo cara, audita pessoa, é o mesmo cara, isso. Então, eu vou executar esse cara aqui. Aqui, executei, então, quer dizer que se eu for lá. Vamos só começar de novo, se eu vier aqui, executar o delete, o insert, o update, o update, não sei o que lá, por exemplo, até aqui, isso. E se fizer o select do pessoa, select do pessoa, tá lá, mas eu não quero, na verdade, o resto dos dados, eu quero só o JSON, então, auditoria. Isso, eu quero só esse cara aqui. Aqui é só o que me interessa. Podia ter colocado um cara mais para cá, isso, assim. Então, aqui eu tenho as informações. Então, na verdade, nesse caso, na verdade, eu vou ter dois, então, eu tenho o meu nome, que é o primeiro lá, daí o corrigindo, que é o segundo ali, corrigindo, exatamente, e daí o recorrigindo, hoje, ele é o resultado da tabela, certo? Então, ok, eu tenho lá um array de quantos você quiser. E daí, obviamente, como a gente poderia ter aqui dentro aquele data e hora, poderia ter a transação ID, seja lá o que for mais, então, eu tenho formas de conseguir encontrar o buraco, formas de encontrar o problema, e aí, vida que segue, entendeu? Mais ou menos isso daí. Vamos lá. Auditoria de registro, detecção de falha. Muito bem. Trigger se sobrepondo. Então, esse histórico de registro, trigger se sobrepondo, é aquele caso do, que você fez o update no parcela, e o parcela alterou o contrato, certo? Então, qual era o problema? O problema é que você fez for each row, e você tinha que mudar o trigger para que ele fosse for each statement, e daí resolvesse o problema. Se ele era for each statement, acontece uma vez só, alterou 15 parcelas. De quais contratos? Um contrato só. Então, altera uma única vez. Faz o sum, o max, sei lá o que se fazia lá dentro, e leva para a tabela uma única vez. Então, não tinha mais, não existe mais o problema de executar e executar e executar a cada vez. Então, isso faz uma diferença enorme, faz uma diferença enorme em todos os sentidos. Então, o teu banco de dados fica mais enxuto, porque ele altera uma vez só, ele faz hot, porque daí aquela única alteração cabe na página. Quando você altera múltiplas vezes, ele faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, já tem que colocar na outra página, e são aquelas que valem. Essa aqui já perdeu. Então, tem uma série de problemas que você faz, e essa peneira bem fina, para fazer uma coisa bem miúda, realmente melhora bastante a coisa. Múltiplos updates na mesma transação, ou, esqueci de colocar, ou em transações que na verdade são aninhadas, ou transações que na verdade uma coisa chama a outra. Então, muitas vezes você tem um serviço, esse serviço faz um update que chama um trigger que atualiza um registro. Mas, quando você fez aquele update lá, ele chamou esse outro serviço aqui, que esse outro serviço fez a mesma coisa que aquele lá. Então, são transações separadas, porque esse serviço fez uma coisa, aquele faz outra, e que fazem a mesma coisa. Então, a ideia é basicamente você encontrar falhas, encontrar problemas. Correto? Basicamente isso. Históric de registro, a gente já falou. Bom, write amplification, lentidão, então você já sabe do que a gente está conversando. Temos outra coisa também do Jason, da utilidade prática dele, que existem alguns eventos, alguns locais, que você precisa que o dado seja absolutamente imutável. Então, aquela informação não pode alterar nunca. Então, até há um tempo atrás, a gente teve problema de arquivo remessa para o banco, e daí você manda arquivo remessa mandando excluir o registro, e você tem que mandar a porcaria do CPF do cliente. Porra, mas eu quero excluir. quer dizer, eu não quero mais esse boleto lá. Então, naquela época, até eu lembro que os testes, a gente fez testes mandando 0, 0, 0, 0. E o banco aceitou. Então, quer dizer que não existe verificação nenhuma lá dentro. Então, que bom, porque realmente era ridículo. Eu quero apagar, porque quando eu quero apagar, eu tenho que dizer quem que é o cliente, porque nos boletos você precisa dizer, o CPF, não sei o que lá, tem que ter os dados do titular do boleto. Então, a mesma coisa para o Pix, a mesma coisa para a nota fiscal. Então, a nota fiscal, por exemplo, é um problema um pouquinho maior, porque você tem o problema, então você imagina uma lista que está na tela, que você vai fazer, gerar XML, mandar para o contador, e daí essa lista que está na tela tem uma nota fiscal que está escrita ali, que ela foi emitida dia 10, com destino do Rio de Janeiro, e daí o ICMS é tal percentual. Daí você manda um negócio para o contador e o contador, cara, o Rio de Janeiro não é esse ICMS, é outro ICMS. Mas é sim, eu tenho certeza, funciona. Mas por que não funciona? Porque quando a nota foi emitida, o cliente não morava no Rio de Janeiro, o cliente morava, sei lá, na tua cidade ou em outro estado. entendeu? Então, como para o ICMS ou para alguns casos específicos, seja do PIX, ou seja do imposto que tem a questão do destinatário e tal, você precisa se preocupar com essa coisa de que essa informação tem que estar vinculada à data que você emitiu. Então, naquela data que você emitiu, o cliente morava em Brasília. Então, o ICMS é de Brasília. Agora ele morou para o Rio de Janeiro, de agora em diante as notas terão esse outro percentual e seja lá o que você quiser. Então, nesse caso, o que a gente precisa? É mais ou menos aquele modelo de usar quando é disponível, usar quando existir. Então, nesse caso, o JSON está absolutamente vazio, todas as notas estão zeradas, o JSON dentro delas não existe, mas quando existir, eu preciso usar dele. E como é que eu vou alimentar esse cara? Então, tem que ter um trigger, tem que ter um cron, tem que ter alguma coisa lá no cliente para dizer assim, esse cliente mudou de estado, mudou de estado, tem que fazer alguma coisa lá nas notas que emitiram ele até a data tal, porque se amanhã eu voltar lá e fizer a lista de notas, lá vai aparecer errado, porque vai dizer que o estado dele é um percentual, não sei o quê. Então, essa é uma ideia. Quer dizer, eu uso o JS, uso o teu GS aqui, o nome ou o nome do cliente mesmo, o CPF ou o CPF e assim, todos os campos que você precisar. Então, essa é uma outra ideia que é um caso prático e é um caso que causa problemas financeiros. Entendeu? Então, você pode acabar tendo problemas lá com a fiscalização, sei lá o quê, eles podem acabar te multando, porque você disse, fez a nota de um jeito e declarou de outro. O que você falou? 40 minutos? 50? Ah, que bom. Outra coisa que temos é a questão de comparação. Então, o JSON é uma ferramenta bem legal para você fazer comparação de dados quando os dados são meio dispersos, meio, sei lá, impossíveis de encontrar de outras formas. Então, o primeiro caso é você fazer assim, aonde está essa informação. Então, eu não sei se está no campo nome, eu não sei se está no campo observação, não sei se está no campo não sei o quê, pode estar em qualquer lugar. Quando existe esse caso, então sim, você pode converter as tuas roles em JSON, convertendo em JSON é mais fácil de você encontrar. Aí existe uma segunda fase, é dizer assim, encontrei essa role, agora converte essa role de volta para o modelo que eu tinha, para o tipo que eu tinha, porque se a pessoa é do tipo pessoa, posso fazer o Populate Record, então pego esse tipo pessoa e dentro dela quais são os campos que contêm aquele valor, porque daí já que ele era Joe wrote JSON, eu não sei qual era o valor, então eu poderia simplesmente pegar, converte em tipo de volta, qual que é o campo e está mais fácil de você encontrar exatamente o campo que tem aquela informação. Então, esse é um exemplinho, rápido, rápido não, rápido de escrever, mas muito lento para executar, porque, óbvio, eu não tenho condições de executar índice, não tenho condições de fazer nada, se não dizer é essa tabela e vai, não tem como o que fazer dentro dela. Existem casos de você comparar, uma coisa mais prática é comparar registro de uma mesma tabela. Então, eu tenho, na tabela clientes, eu tenho cinco vezes o mesmo cliente. Então, se eu tenho cinco vezes o mesmo cliente, o que está diferente entre eles? Eu posso mostrar na aplicação fácil como é que eu comparo esses clientes. Onde é que eu tenho aqui? Eu tenho, eu juro que eu tenho. Drop table, insert, vai, esse cara aqui, é a mesma tabela, porque eu tive preguiça de criar outra tabela. Então, esse cara aqui, insert no pessoa, minha cidade, meu estado, não sei o que lá, certo? Então, aqui, estou mostrando uma forma aqui de fazer, ó, então, esse aqui é um exemplinho, ó, o que eu fiz lá? Eu tinha, lógico, nesse caso, eu coloquei só, é, o que eu coloquei? Nome, o que eu coloquei mais? Cacete, cadê o nome da tabela? Não, tem nome, texto, nascimento, cidade, estado, não sei o que, certo? Então, tem lá quatro ou cinco campos. Desses quatro ou cinco campos, então, eu quero mostrar só os diferentes. Então, aí está aí o só os diferentes, então, o nome e o estado, então, aí se vira, vai fazer alguma coisa. Mas tem uma forma de você pegar essa informação e de retorna para o usuário, ó, esses dois dados aqui, decide aí o que que é, para usar o da direita ou da esquerda, para usar, sei lá o quê. Então, é uma possibilidade de você fazer. Existem duas chaves que você detectou que são iguais pelo CPF, sei lá, por algum jeito lá, ó, esses dois caras são iguais, são o mesmo, você quer juntar os dois? Então, quero juntar, então, eu pego o Zé ou pego, não, eu pego o Zé ou o José, qual dos dois que eu pego e tal, como é que eu uso, etc, etc. Como eu tenho apenas 45 minutos, eu vou ter que andar um pouquinho aqui. Vai. Indicadores gerenciais, vamos pensar, uma ferramenta muito útil é materialize view. Então, são muito legais, armazenam o que você quiser dentro dela, é uma tabela, é uma view que é materializada, está lá em disco, pode criar índice, pode fazer o que você quiser, mas o problema é que ela é uma tabela, então, se você quiser duas, você vai ter que ter duas materializadas, 50, é 50 materialize view. Então, qual que é a ideia? A ideia é que muitas vezes, você tem dashboards, e essas dashboards são absolutamente fáceis, pequenas, mas que resolvem muita coisa, o que o cara quer? Ah, eu quero quando ir embora, eu quero abrir o meu tablet no semáforo e lá está total de vendas do dia, total de cancelamentos do dia, só, tipo, seis, oito totalizadores, um com três colunas, outro com soma, soma, outro com sei lá o quê. Ou seja, são valores que, na verdade, são difíceis de calcular, são pesados para o banco de dados, eles necessitam de um monte de group by, um monte de sei lá o quê, mas ele precisa dessa informação instantânea. Então, se eu tivesse, e precisa ser instantânea, porque, na verdade, o cara vai ver no tablet, no semáforo, então, tem que ser o mais instantânea possível. Então, se você colocar em uma materialize view, qual que é o problema dela? É que você vai ter 50. Então, o outro problema, se você fizer um select simples, lá enquanto o cara está no semáforo, ele não vai esperar, porque o teu select demora mais que o semáforo, não adianta. Então, uma forma de fazer, era você agendar, por trigger, por cron, de algum jeito lá, aí é só questão de pensar um pouquinho, e você armazenar essas múltiplas estruturas, múltiplas, múltiplos modelos, quantos registros, ou quantas colunas você queira, dentro de uma estrutura JSON simples. Então, eu tenho, basicamente, basicamente, vamos pensar nesse primeiro cara aqui, esse primeiro cara é um tipo de, vai, está aqui, então, eu tenho um primeiro totalizador ali, então, é loja, sei lá, vendedor e soma, por exemplo, então, tem lá, quatro colunas, aí a segunda informação aqui, ah, daí já é mais, daí já tem estoque, soma, sei lá, perda, média, sei lá o quê, então, tem oito colunas, ok, mas eu quero armazenar os dois no mesmo lugar, ou os cinco, ou os quatrocentos no mesmo lugar, então, o que eu preciso ter nesse mesmo lugar? Basicamente, eu preciso ter, digamos assim, um identificador, um data e hora, validade, esse cara é bom até dia 10, ou esse cara foi feito agora, ou seja lá o que for, e o JSON, e acabou, entendeu? Então, se eu tiver agora, aqui embaixo, então, esse cara, esse cara aqui é o quê? Não, coisa? Ah, não, aqui, esse que é o resultado, exatamente, esse é o JSON, então, aqui eu estou mostrando, eu quero simplesmente agregar, eu quero simplesmente pegar aquele select que era de cima, que é o meu totalizador e tal, e quero juntar em dados, então, eu quero simplesmente pegar esses caras, colocar tudo dentro do JSON, e gravei, isso aqui são as vendas do dia 10, está ali, gravado, e assim, o de baixo, então, a mesma coisa, ah não, o de baixo já não tem, porque daí eu estou criando o type já, ó, esse cara aqui, ó, é criando o type, então, o que eu faço? Eu ao invés de ter, ah, o vendedor já existe, claro, eu já criei o produto também, eu não fiz o drop dele, né, então, já existe, esse cara aqui, se eu for lá no final, não, esse aqui está como tipo, ó, esse cara aqui, esse cara aqui está usando pelo JSON to record set, né, então, está simplesmente pegando qual é a estrutura de Jasons que eu tinha, certo? Então, está chegando no mesmo resultado, mas é JSON populate record, JSON to populate record, não JSON to record set, e daí aqui embaixo, eu posso utilizar, ó, fazendo a mesma coisa, create table, create table existe, 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 o select, isso, tem mais um insert, isso, então, se eu venho aqui embaixo, o meu select tem, basicamente, um tipo, uma data, e um JSON, que eu não tenho ideia do que ele tem lá dentro, e daí se eu faço o select simples, aqui embaixo, é, basicamente, o JS ponto asterisco, então, o JS ponto asterisco, quando o meu where, ó, eu tenho um where lá no final, então, se esse where aqui, ele é vendas, obviamente, eu não tenho data, não tenho, não criei nada de grande coisa aqui, né, então, se eu fiz um where, que eu quero vendas, ele vai retornar uma estrutura, se eu fiz um where, que é produtos, ele vai retornar outra estrutura, por causa do meu tipo, porque o JSON populate record, lá no final, o JSON populate record é que define, na verdade, o tipo do retorno, se o meu retorno vai ser com 5 tabelas, ou com 30 tabelas, ou colunas, desculpa, né, então, se eu faço esse cara aqui, ele retorna todas as colunas, se eu faço esse cara aqui de cima, ele retorna 3 colunas só, correto? É uma forma prática, é uma forma fácil, é uma forma de manutenção absolutamente baixa, então, o que precisa para esse cara funcionar? É basicamente um trigger, esse trigger vai dizer assim, ó, tem que calcular esse cara, e alguém vai calcular, daqui 5 minutos, ou a cada meia hora, ou seja lá o que for, né, daí só calcula se esse flag estiver ligado, seja lá o que for, e daí, simples assim, ele regera, esse registro, né, regera o JSON, o JSON em si, alterando, sei lá, alterando aquele próprio, ou adicionando um primeiro, e você pega só o último, aí, a vida você que faz, é isso, é isso, valeu pessoas, eu sou o Marcos, acabou, é isso aí, deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Pera, tem mais, claro, olha lá, claro, olha ali, vamos finalizar, então, sempre tem muito cuidado para usar JSON, né, então, o primeiro caso é, a JSON aceita tudo, é um problema, então, você tem que fazer, se acostumar, não fazer, update igual, update JS igual a qualquer coisa, não, update sempre é, JS igual a JS mais alguma coisa, sempre, né, porque sempre pode correr o risco de ter alguma coisa, e eu esqueci de colocar, é um qual S nele, porque ele não vai funcionar, então, óbvio, então, apaga, isso aqui que está escrito aqui, tem que ter um qual S aqui no meio, né, porque, claro, se não, o JSON está nulo, ele não vai acertar nada, né, é, check for any keys, ah, isso é uma outra coisa que eu também escrevi lá, e acabei não mostrando, é, é, contrato info não interessa, JSON, ah, isso aqui era outra coisa que eu queria mostrar, mas não dá tempo, ei, desgraça, aqui, cuidados, é, 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 isso aqui eu fiz para array, não, exatamente, isso aqui, tem check array, curso e check JSON array, são duas coisas distintas, então, arrays e JSONs aceitam tudo, só que, nesse caso, eu quero colocar um cara que é ligado numa tabela, que se essa tabela for apagada, se esse registro for apagado, esse JSON está inválido, entendeu, então, se esse cara, sei lá, acontecer alguma desgraça nele, sei lá, alterar o primary key, não pode alterar o primary key, tem gente que altera, então, se o cara alterou o primary key, eu tenho que vir aqui nesse JSON, e dizer que aquele primary key agora é outro, então, alguns cuidadinhos tem que ter, então, basicamente, você tem que ter check, e tem que ter, é, constraint, ou tem que ter trigger de update, ou trigger de delete, talvez, então, trigger de delete, faz um, faz um raise exception, para não fazer o delete, depende, né, exatamente o que você queira fazer, mas, é interessante utilizar os dois casos, e basicamente, o que ele tem que fazer, ele tem que ver, se o que você mandou para ele, é nulo, é, aliás, se ele, se o cardinality dele, é igual ao count da tabela, tá, ui, carma, carma, só que, para isso, tem que ter alguns cuidados, então, primeiro, é, não pode ter campo duplicado, não pode ter chave duplicada, lá dentro, se tiver chave duplicada, ferrou, porque o teu count não vai dar a mesma coisa, então, talvez, tem que colocar um count distinct, daí, é ruim, porque performance, ele vai ter que fazer um, tirar os, é, os duplicados, então, é o melhor a fazer, dentro dos arrays, dentro dos JSON, sempre tem uma chave só, de preferência, até que essa chave esteja ordenada, então, melhora tudo, melhora a busca, melhora todos os processos, é, voltamos lá, ó, agora eu ainda tenho 35 minutos, não misture arrays com objetos e tipos diferentes, então, é muito comum, eu coloco ali embaixo, select 3, igual a 3, 3, é tudo 3, e vale, esse é um JSON válido, entendeu, esse JSON aí, jamais, você vai conseguir, fazer alguma coisa nele, entendeu, esse JSON, esse 3, se você converter em texto, é ruim, se você converter em, em numérico, não dá, vai dar erro, qualquer coisa, vai dar erro, entendeu, então, é, não faça essa cagada, e o problema disso, é que você, é, tem múltiplas, coisas, ou múltiplas aplicações, gravando esse JSON, esse é um problema, então, quando você, no Geno, no Postgre 15, tem algumas verificações, então, tem alguns melhoramentos no JSON, você pode dizer, se o conteúdo dele é escalar, se o conteúdo dele é numérico, se ele é um JSON válido, então, tem uma série de coisinhas, que você pode perguntar, para a coluna, antes de ser, de efetuar a gravação dela, então, dá para fazer uns constraints bem legais, e daí, uma última coisa também, que eu esqueci, é, eu esqueço bastante coisa, é, se preocupe com o tamanho do JSON, é, tamanho do JSON, quando você grava uma coluna, e ela tem um nome de 64 caracteres, não tem problema, ela está gravada uma vez no catálogo, e acabou, nunca mais vai ser, esse nome da coluna, ela vai ser utilizada sempre pelo OID dela, então, não tem problema, dentro do JSON, não, então, se você colocou, essa é a data de ontem, e daí escreveu no JSON isso, ele vai ter que gravar essa informação toda, embora ele seja compactado e tal, é bem melhor você escrever ontem, simplesmente assim, entendeu? Eu até fiz um outro exemplinho lá, que eu coloco, quando eu faço uma função, utilizando dados da própria tabela, eu costumo utilizar, sempre uma função, para retornar os dados do JSON, e essa função, ela sabe que, PV, é próximo vencimento, o que é a última quitação, ou seja lá o que for, então, o meu dado, dentro do JSON, ele é o mais enxuto possível, como eu nunca vou ter, não vou ter que ler o JSON, eu ler, fazer um JSON, e pegar campo por campo dele, porque eu tenho a função para fazer isso, resolve o problema, lá dentro do JSON está escrito o que, o que é, o que é, sei lá, faz select asterisk, ele aparece ali no meio, entendeu? E vai estar, ele vai voltar como última quitação, que é o que interessa para você. É isso, pessoal, acabou, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo, vamos para casa bem felizes. e aí,